Já vai entrar o Marcelinho, o número 16, que está no aquecimento, vai chegando aqui na beira do campo, o Zico. É, foi naquela jogada ali. Já saiu. O que houve depois do Zé Luiz? O Zico, a placa número 10, o Zico já saiu. Aí o Marcelinho. A defesa não marca certo e o time do Flamengo está mais solto. Embora o Fluminense tenha ido duas vezes na área com muito perigo do Zé Carlos, está certo? O Flamengo já chegou aqui também. Paulo César. E o Marcelinho. Aí ao fim, sentava a penetração, já houve o toque, a falta. Eduardo abriu para receber, Edinho prefere o jogo lá pela direita. Governado, seteiro de Roberto, já houve a recuperação educativa de Belo Horizonte, TV Pio 12, Juiz de Fora. Marcelinho. É, realmente não está. E aí é a renovação, está certo? Do elenco do Flamengo. O Zinho está um pouco mais à frente. Olha a pista, em cima de Delaciro, cruzamento, Aldair, tirou a chobra, Donizete. Vem o Marcelinho, não achou nada. Romerito. Girou, tocou na área, Silva estava por ali, melhor para o jogador Aldair. Centro contra-ataque, Marcelinho. Virando para Marcelinho. Ele tem Luiz Antônio, tem Bebeto mais pela área, prende a bola, Marcelinho. Olha a chance, Luiz Antônio, Iguadinho bateu, defendeu o Ricardo Pinto. Passa o Flamengo pela direita. Marcelinho. Vinho. De novo Marcelinho, no peito. Iguadinho na esquerda. Paulo César vai ter que correr muito. Polaco junto dele. Paulo César vai ter que correr na raça, na exposição, em bola na área. Vai, vai, tem muita dificuldade aí. Passamos os 45. Um para o Flamengo, zero Fluminense. Aldair, Marcelinho. Ateu de qualquer jeito. Afastou Rogério. Marcelinho. Na dividida melhor para o jogador do Flamengo. Bebeto. Atentos. Mas o Flamengo já recupera. Marcelinho. Silvio vem em cima dele. Marcelinho. Sofou na boa. Olha o Zinho. Vai sair Ricardo Pinto. Fiz a defesa. Omerito. Marcelinho. O fangoleiro Zé Carlos. Veio no suco. O Silvio estava por ali, mas foi mais esperto o Zé Carlos. E ultrapassamos cinco minutos nesse segundo tempo. Vai isso. Alcindo. Marcelinho. Pode dar contra-golpe do Flamengo. É Zinho em cima dele. Marcelinho tocou errado. Agora. Ele tem que se arrumar. Faz o cruzamento. Subindo e afastando o Rogério. Apegando no pé dele. Vamos ver se o lanceiro do Marcelo Henrique. Cruzamento na área. Chegou aliviando ali o Rogério. Aldo César. Aí o toque para o Marcelinho. Ele corre muito. Tenta na velocidade. Bebendo. Tem pressa na cobrança. Marcelinho. A bola chega até Alcindo. Ele parte para cima da zaga. Ainda Alcindo. Não vem Marcelinho. Foi no fundo. Bateu. Cruzado. Ricardo Pinto. Ele. Ponta rápido assim. Ele tem que jogar do meio do campo para frente. Mas do meio do campo para trás não. O esquema continua prejudicando o Marcelo Henrique. A gente se atrapalhou. Acabou perdendo. Ainda deu certo. A jogada com o Marcelinho. Jogou bonito. Não é por aí, né? Olha só. Que jogada bonita. Agora do Alcindo para o Marcelinho. Invadiu a área. A chance do Flamengo. A batida. A batida. A batida. Repete. Pode ir até 45. Pode chegar. Estamos esperando. Ainda tem tempo. Olha o Marcelinho. Exatamente a entrada do Marcelinho. Ele tinha que seguir. Mas a galera de repente até pediu para ele dar essa bola. De repente estaria mais certo do que essa. E o Sérgio traz mais uma vez na beira do campo. Já temos 39 minutos. Aí a cobrança de Roberto na área. Tira dali ao Daíro. Passamos os 40 minutos. Viaja coração para esse Flamengo. Aí a bola na área. Passou ali do Franklin. Marcelinho. Fica com ela. E aí o Renato. Marcelinho. Olha o Roberto brigando por ali. Já não deu nada. O Aiu continua. Isso. O tipo do Fluminense é isso. É bola lá em cima da área do Flamengo. Termina o jogo na Maracanã. Um para o Flamengo. Zero Fluminense. Gol de Bebeto. Estão acesas as esperanças rubro-negras com essa vitória. Você, Bocagem.